Música O Estado Maior, comandado pelo Tenente Coronel de Lins Música Companhia de Comando e Apoio, comandada pelo Capitão Diego Pereira Música Música Primeira Companhia de Fuzileiros de Selva, comandada pelo Capitão Adair Música 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 Segunda Companhia de Fuzileiros de Selva, comandada pelo Capitão Robson Música 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 E Terceira Companhia de Fuzileiros de Selva, comandada pelo Segundo Tenente Yuri Música 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 Música